Dirigente do Centro de Umbanda Esotérica, São Miguel Arcângel. Estou aqui para ensinar a você a invocar o poder celestial, o poder da milícia divina, que está junto com o anjo Miguel Arcângel, o general de milícias celestiais, e o poder de Ogum, Ogum e meu pai, para que Ogum faça a segurança em sua casa. Hoje nós temos toda uma segurança eletrônica, mas nós podemos nos precaver contra os inimigos encarnados. E aos desencarnados nós temos a proteção do Senhor Ogum, Ogum e meu pai. Então vamos lá, meus irmãos. Essa é a espada conhecida, a espada de São Jorge. Essa é a espada que tem o poder da milícia espiritual. Então você deve ter essa espada de São Jorge em sua casa, um copo com água ao lado seu, o sal grosso, que é utilizado nessa margem divina, e também a verde sete dias azul, que pertence à ordem templar, representando o sol e o anjo Rafael. Então vamos a esse procedimento divino. Olha, você deve pegar a espada de São Jorge, fazer uma cruz, fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, para potencializar essa energia. Em seguida você vai pegar o copo com água, pegar três punhadinhos de sal, jogar para consagrar a água, e em seguida você deixar ao lado seu. E também esta vela, preferencialmente a vela azul de sete dias, para que ela possa radiar o poder do fogo. Então vamos ao procedimento divino. Você, depois de ter feito a oração, como eu ensinei na espada de São Jorge, você vai passar ela em todas as portas e janelas de sua casa, para que você possa fechar, para que os espíritos não possam entrar. Você chega perto da janela, faz uma cruz com a espada, com essa espada, pedindo a proteção dos árbitros divinos, portas, janelas. Em seguida, você também fará a prece na água e deve jogar um pouquinho desta água, já em todas as portas e janelas de sua casa. Depois, você pegará esta vela e deixará ela sob a mesa de sua casa, acesa, para a proteção da milícia divina entrar em sua casa, para que Jorge, guerreiro, deixe que os templários cheguem. Pois, sobre a mesa, faça suas orações em volta do Espírito de São Jorge, e você terá a proteção divina da milícia celestial. Muita paz, muita luz e muito axé. Muita paz, muita luz e muito axé.